Olá pessoal tudo bem com vocês são Roseli violada hoje nós vamos aprender um pontinho de tricô bem fácil bem rapidinho de ser confeccionado tá lembrando vocês que todas as receitas de tricô eu não estou deixando aqui no canal do YouTube eu estou deixando lá no blog então vocês confiram a receita lá no blog tá bom é quero pedir para vocês deixarem os joinhas e os comentários de vocês assim que eu tiver mais um tempinho eu faço outros pontinhos tá vou passar aqui para as mãos para vocês verem com detalhes os pontos vamos lá e olha esse é o nosso pontinho de tricô e ele é bem fácil de fazer bem rapidinho vocês podem usar para fazer em mantas podem usar para fazer em almofadas na revista que ele está na uma blusinha de criança tá então esse pontinho aqui que nós vamos ensinar hoje Ok então vamos lá para a aulinha de hoje E aí é bom pessoal hoje o ponto que nós vamos aprender vai ser esse pontinho aqui se tem um algum nome dele aqui na revista eu não sei ler porque está em japonês mas eu vou comer eu vou chamar esse ponto de trançado quadriculado tá então para esse ponto nós precisamos de ponto múltiplo de três seis mais quatro mais dois pontos de borda esse pontinho precisamos de dois pontos de borda tá não tem como fazer sem ponto de borda então como que nós vamos montar na agulha nós vamos montar aqui ó dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco seis mais quatro né um dois três quatro mais dois de borda um um dois um dois um dois um dois um dois um três um dois pontos em tricô um dois um dois um dois três quatro dois tricôs e quatro pontos em meia um dois três quatro e um tricô de borda um dois um dois dois um dois um dois um dois um dois um dois pontos em meia quatro pontos em tricô e um tricô de bordas terceira carreira a terceira carreira vai ser igual a primeira ou seja, um tricô de borda quatro pontos em meia dois tricôs quatro meia dois tricôs quatro meia e um tricô de borda o avesso vai ser a nossa quarta carreira nós vamos acompanhar onde nós temos tricô, nós faremos tricô onde nós temos meia, nós faremos meia pessoal, quinta carreira a quinta carreira nós vamos fazer um tricô de borda vamos tirar dois pontos meia e vamos deixar na frente do nosso trabalho e vamos fazer dois pontos em meia um, dois e vamos voltar dois pontos meia para a carreira da agulha da esquerda e vamos fazer em meia dois tricôs um, dois, 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 dois pontos meia da agulha auxiliar da agulha da esquerda e faço em meia e faço em meia dois tricôs e de novo eu tiro se eu não quiser tirar na agulha auxiliar eu faço o seguinte ó eu venho com a agulha pulo esses dois e vou inserir a agulha nesses dois no terceiro e no quarto ponto meia aí eu puxo ó já pego esses dois aqui na agulha devolvo aqui à esquerda e faço meus quatro pontos em meia aí pra fazer dessa forma precisa ter uma certa habilidade para não perder os pontos tá e essa foi a quinta carreira a sexta carreira nós vamos acompanhar o ponto e rapidinho a sétima carreira nós vamos acompanhar o ponto e a oitava carreira que é o avesso também nós vamos acompanhar o ponto ok e agora pessoal nós vamos fazer a nona carreira e a nona carreira olha nós vamos mudar o nosso desenho então como que vai ficar vai ficar um tricô de borda e quatro pontos em tricô um dois três quatro dois pontos em meia quatro pontos em tricô ou seja onde nós temos meia na carreira anterior nós vamos fazer tricô e onde nós temos tricô nós vamos fazer meia tá então tricô de borda quatro tricô dois meia quatro tricôs dois meia quatro tricô quatro tricô quatro tricô e um tricô de borda e avesso avesso nós vamos acompanhar o ponto então um tricô de borda quatro meia dois tricô dois tricô quatro meia dois tricôs e quatro meia e essa foi a décima carreira né e eu contar dois quatro seis oito essa foi a décima agora nós vamos fazer a décima primeira a décima primeira um tricô de borda quatro pontos em tricô dois meia ou seja nós vamos acompanhar o ponto tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou contar aqui na revista e é uma duas três quatro cinco seis então o avesso nós vamos acompanhar o ponto e aí 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 e vamos fazer a carreira do direito também acompanhando o ponto o e a carreira do avesso e aí e deixa eu ver qual carreira nós estamos que eu já até me perdi oito dez doze agora nós vamos fazer a décima terceira carreira e a carreira do direito acompanhando o ponto E a décima quarta carreira, que é a carreira do avesso, também acompanhando o ponto, ok? Olha aí, pessoal, como fica delicadinho. Agora, nós vamos, na décima quinta carreira, nós vamos repetir o desenho, tá? Então, ou seja, nós vamos voltar lá pra primeira carreirinha. Nós vamos fazer um tricô de borda, quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. Dois tricôs, quatro pontos em meia. Dois tricôs e quatro pontos em meia. E um tricô de borda. Então, o que eu fiz aqui com vocês foi a primeira carreira aqui do desenho. Agora, só ir repetindo esses dois desenhos, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho e já mostro pra vocês como que vai ficar. Lembrando vocês, gente, que todas as receitas dos pontos eu não estou deixando aqui no YouTube. Eu estou deixando lá no blog, tá? Então, procure aqui abaixo, na descrição, o link do blog. E vá lá e confira todas as páginas pra vocês acharem a receita lá, ok? Olha aí, pessoal. Que ponto bonito, né? Muito bonito ele fica. Eu usaria esse ponto pra fazer uma manta de bebê. Ou uma almofada. Acho que ia ficar muito lindo. Uma almofada com dois fios de molê. Ia ficar bem grosso. A manta de bebê eu ia usar um fio bem fino pra ficar bem delicado. Aqui, ele está na blusa do menino, ó. Essa blusa aqui, desse menininho aqui, está nesse ponto, tá? Então, usem e abusem desse pontinho. Ele é muito fácil, muito simples de ser confeccionado, né? Como eu disse pra vocês, a receitinha vai estar lá no blog. Beijos pra vocês. E até o próximo pontinho de tricô, gente. Assim que eu tiver o tempinho, eu vou fazendo mais pontinhos pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri